E bora galera para mais um episódio da série Começando do Zero em Red Dead Online aqui no PC. Lembrando, se você está conhecendo meu canal pela primeira vez, recomendo assistir a playlist completa desta série porque tem muita dica valiosa que eu passei nos episódios anteriores. Olha só, eu já devo estar no episódio 37 ou 38, já avancei bastante aqui nesse game com esta conta, com este personagem. E uma quase novidade é que eu retornei com a Facecam, como vocês podem ver aí agora. Eu retornei com a Facecam aqui no canal, já fazia um bom tempo que eu não postava vídeos com webcam ligada, mas estou retornando hoje e isso pode ser uma novidade para alguns. Enfim, antes de prosseguir aqui com o vídeo, eu quero comentar algo com vocês que aconteceu comigo e já fica de alerta para todo mundo que está assistindo. Aqui no menu benefícios, temos a opção ofertas e prêmios. Quem já é veterano, quem já está jogando há algum tempo, sabe que isso aqui serve. Quando você conclui um desafio que a Rockstar coloca lá, por exemplo, concluir uma caçada de procurado lendário, você recebe um ticket de 50% de desconto numa arma. Aí vem para cá, tá ligado? Vem para cá os tickets. E eu tinha três tickets que iriam vencer no dia 19, que foi ontem. Hoje é dia 20. E eu perdi de resgatar estes tickets, perdi a oferta de 50% de desconto na baia, no estábulo. Poxa, isso aqui seria muito útil para mim. 30% off nos itens do caçador de recompensa do nível 21 ao nível 30, também seria interessante. Poderia pegar a Sela Pland com 30% ou algum acessório. E outro ticket de 40% de desconto nos itens do naturalista do nível estabelecido ou distinto. Eu perdi estes três tickets porque eu não resgatei antes de expirar a validade, cara. Então prestem atenção. Geralmente fica aqui abaixo. Geralmente fica aqui abaixo. No canto esquerdo, inferior da tela, fica a informação. Ah, vale até o dia 20 de dezembro. Um exemplo. E agora perdi, cara, entendeu? Não tem mais. Agora, poxa, vacilo meu, mas já fica de alerta para todo mundo. Sempre dê uma olhada no tempo de expiração dos tickets para você não perder de resgatar os prêmios. Ou comprar alguma coisa com a oferta. Enfim. Ih, já cantou um animal lendário aqui perto. Já vamos para cima então porque eu não gosto de deixar passar nenhum animal lendário, cara. Eu acho que é aquele coiote. Espera aí. Cadê, mano? Já vazou o bicho, já. Cadê esse coiote, maluco? Nossa, está aqui do meu lado, mano. Ele não tinha... Ah, o coiote da listra vermelha lendário. Esse aqui eu não tinha pegado ainda, não. Esse aqui é novidade para o Serjão. Ainda não tinha pegado ele. E agora se embrenhou na mata aqui, mano. Não, espera aí. Pronto. Coiote da listra vermelha lendário. O coiote da listra vermelha lendário. Esse eu não tinha pegado ainda. Não sei se levo para o Crips ou se esfolo. Acho que esse aqui eu vou esfolar. E... Vender aqui a pele para o Gus. Deixa eu até ver. O Gus deve estar perto. Deve ter uma lojinha do Gus aqui perto. É não tão perto, né? Não, tem sim. Aqui tem uma, pertinho. Eu vou fazer a marcação. Encontrei essa mulher aqui, mano. Caçadora de perigo. Ah, ela quer tirar uma... Sim. Ela tem um burrinho aqui. Eu já vi essa atividade algumas vezes. Mas é bem difícil de aparecer. Tá, pode ir, pode ir. Ela quer tirar uma foto... Sim. Ok, eu preciso tirar uma foto em cima do meu cavalo, tá ligado? Olha só as pira, mano. Eu não tenho aqui a câmera avançada, né? Agora, pegue. Tira. Olha lá o burrinho dela lá atrás. Vamos tirar a foto aqui. Pronto. Essa atividade aqui demora para aparecer também no... No jogo. Fazia muito tempo que eu não fazia essa atividade aqui do modo livre. Ok, aqui. Você ganhou isso. E aí ela sai no burrinho bem louco agora, tá ligado? Olha o burrinho aqui. Olha que doideira, mano. Ela saiu de boa, mas... Eu lembro que ela saiu no Pinoche com aquele burrinho ali. Nada a ver, né? Tipo, pede para tirar uma foto em cima do meu cavalo, tá ligado? Vamos vender aqui a pele do Coyote lendário para o Gus. E daí vou fazer as missões dos procurados lendários. Eu acho que dá para fazer uma por vídeo. Na semana passada eu fiz do Pastor Virgil. Vamos seguir na sequência. Deixa eu ver se tem algum mural de procurado perto. É, o Pastor Virgil foi a última missão que eu fiz. Achei bem da hora essa missão, cara. Gostei pra caramba. Agora é essa aqui do Jenny Bial Finlay. Jenny Bial. Vamos ler aqui rapidamente. Líder de um bando de mercenários hábeis. Procurado por orquestrar assaltos a bancos por todo o sul. Este burguês safado... Mentira, não está escrito safado, não. Este burguês vaidoso costuma ser visto trajando um extravagante paletó feito sob medida. Dizem que ele e seu bando fortemente armado ocupam uma propriedade colonial decadente by Unila. O grupo possui cativos, incluindo algumas espécies de predadores. Olha só, mano. Que loucura, né? Vamos atrás desse sujeito, então? Está na dificuldade de uma estrela porque eu nunca fiz essa missão. Eu estava fazendo só a Eta Doyle porque está valendo demais fazer a Eta Doyle neste mês. Já postei até vídeo aqui no canal. Recomendo assistir os vídeos de dicas também. Eu vou deixar a playlist no comentário fixado. Aí você dá uma olhada lá. Postei recentemente um vídeo de dicas sobre os melhores cavalos para os iniciantes. Também passei dicas relacionadas a farm de ouro, XP e dinheiro com o caçador de recompensas. Mais precisamente o método da Eta Doyle. Bo Finley. Ok, vamos atrás desse sujeito que aparentemente comprou a má fama de fora da lei, né? Estou com o Carcano, porque eu estou treinando bastante com o Carcano. Deixa eu só trocar a minha Olhos da Morte aqui também para o Patife, porque eu estou upando o Patife. Também estou upando outra carta para combinar com o Patife, que é a carta Sem Piscar. Seus Olhos da Morte e Olhos de Águia se esgotam um pouco mais lentamente. Porque o Patife esgota muito rápido os Olhos da Morte. Então eu tenho que ter uma carta para dar um counter nisso, né? E essa carta Sem Piscar é boa. Tem outras cartas também ali, Tomando Ferro. Você, quando recebe dano, aumenta ali os Olhos da Morte. Mas vamos começar com essa. Eu vou chegar bem louco, mano. Olha aí, já se esgotou os Olhos da Morte, cara. É por isso que eu não gosto muito de usar, quando eu estou usando o Carcano, eu geralmente prefiro usar a mira Sem Olhos da Morte, né? Assim, porque, poxa, gasta demais, mano. Só que daí eu não consigo upar as cartas, né? Eu preciso usar as habilidades de Olhos da Morte para poder upar a minha carta aqui, o Patife. Também para enxergar melhor no escuro. Não, um cavalo. Quase que eu matei um cavalo. Eita. Já acabou já. Aí é complicado, né, velho? Porque, poxa... Vai uma porrada de tônico, assim. Tem que atirar, matar e desativar, tá ligado? Aqui, né? Porque no PVP já não ia funcionar isso aí. Já ia dar ruim. Mas aqui com os inimigos do PVE... Ainda dá para fazer. Calma. Ah, que droga, mano. Você está tentando escapar aonde, mano? Aonde ele está tentando escapar? O jogo está ficando maluco. Ah, pior que está mesmo, cara. Olha lá. Eu nem lembrava que ele escapava. Acho que nem sabia, mano. Eu já jogo uma bolhadeira nele aqui. Nossa, mano. Nossa, mano. Vou ter que matar o cavalo. Não tem jeito. Não teve jeito, cara. Tive que matar o cavalo. Não, ele ia fugir. Agora eu tive que ser frio aqui, né, cara? Poxa, matar o cavalinho. Mas não tinha jeito. Ele ia escapar e a missão ia falhar. Porque o meu cavalo... Esse meu cavalo aqui eu tenho que trocar. Porque ele está... Está mal, está mal. Está feio na foto, tá ligado? É o Teodoro, né? É o Missouri Foxtrotter. Acho que vou pegar o Mustang. Talvez eu pegue até hoje. Um cavalo novo. Vamos ver. Agora que eu perdi o desconto da Baia... Muito burro, né, cara? Eu poderia ter resgatado... Meu ticket antes de expirar. Vou passar por essa ponte condenada aqui. Dá uma paulada nele. Senão ele vai fugir do cavalo. Ah, droga! Que droga, mano! Nossa, velho! Deu uma paulada aqui. Fiquei olhando para trás aqui. Deu uma paulada com o cavalo, mano. Nossa. Não atira no cavalo, mano. O cavalo já está todo assustado. Você fica atirando nele. Cara, a missão do pastor foi bem mais legal, né? Aqueles malucos. Era uma porrada, mano. Tinha acho que uns 50 inimigos lá. Ou até mais. E os que estavam na dificuldade de uma estrela. Aquela missão do pastor eu quero repetir quando tiver cinco estrelas. Porque vai ser da hora. E aí aqueles trovão, aqueles relâmpagos. Massa pra caramba. Essa aqui, tipo... Nossa, muito genérica, né? Praticamente vai lá e pega o alvo. Não que o pastor não tenha sido semelhante. Só que lá o cara ainda lutou, né? Botou uma armadura e veio pra cima com uma shotgun. Isso foi massa pra caramba, mano. Ele ficava falando ainda enquanto... Ai, ai. Nossa, mano. Estourei a cabeça do cara. Ah, não. De novo não, cara. Minha nossa, mano. Esse cavalo me odeia, pelo jeito. Olha só as coisas, né? Que eu faço ele passar também. Por isso que ele... Tá mal educado já pra mim. Não responde quando chama, não vem. Demora. Não. Nossa, mas a missão eu achei bem genérica, cara. E agora o mais chato é você ter que esperar 45 minutos. 45 ou 48. Alguns são 45, outros 48. Pra poder realizar novamente a missão, né? E eu acho que não vale a pena ficar esperando aqui pra entregar. Porque tá na dificuldade de uma estrela, eu acho que o pagamento não vai ser tão legal. Deixa eu até ver aqui quanto tempo eu tenho. E aí dependendo, cara, dá pra dar uma esperada sim. Não. Não. Vamos entregar. Vamos entregar porque eu não tenho muito tempo pra gravar. Vamos ver como é que foi essa recompensa aí. Acho que foi ruim, né, cara? Aquela do pastor ainda pagou bem. Pagou acho que uns 200 dólares, cara. Imagina em 5 estrelas. Deve pagar uns 400. Deve ser... A Eta Doyle é 450. O máximo. Eu acho que eu nunca ganhei mais que isso. E 450 por uma missão tá bom. E talvez seja por isso que tem esse tempo de cooldown, né? Mas igual alguém comentou. Talvez... É... Deveria então ter um tempo pra você repetir a mesma missão. Mas poder fazer dos outros procurados. Aí sim seria interessante. Ao meu ver. Seria da hora. Porque, poxa, ter que esperar 45 minutos pra fazer novamente é chato, mano. É chato. E aí, quanto? 137, 0.32. É, bem abaixo do que eu imaginei. Mas tá aí, né? 130 dólares. Pelo menos já paga o tônico. Já paga a munição que você gastou. Diferente daquelas missões boca podre lá de telegrama. Algumas, né? Missões de telegrama que você faz ali pra ganhar 20 dólares, 30 dólares. Que é ridículo, ao meu ver. E agora é isso, né, cara? Esperar. Poxa. Essa missão aqui dos infames. Esses três caras eu já fiz pra caramba aqui no canal. Nessa série mesmo. Com o Serjão eu já fiz. Então não vale a pena refazer. Vamos procurar outras coisas pra fazer aqui no game. Outras atividades. Acho que eu vou fazer essa entrega de Monshine. Aí já ganho uma graninha, já dá boa. Vou comprar o Mustang, né? É, acho que vou aposentar agora, cara, esse Missouri Foxtrotter. Porque não tem jeito. Eu não vou esperar até outubro pra ver qual é o cavalo que vai entrar em oferta. E o Turcomeno, dessa vez eu não vou pegar. Eu acho que eu vou com o Mustang. Antes, deixa eu mandar o cavalo zarpar. Por quê, mano? Às vezes buga, às vezes não. Às vezes eu consigo entrar com o cavalo no estábulo sem o estábulo congelar, sem bugar. Mas, às vezes, buga não tem jeito. Então vamos entrar a pé. Eita, mano. Agora deu, meu. Tentar outra porta, então. Não é possível, mano. Fecharam os estábulos pra mim aqui, galera. Pelo menos uma porta deu. Essa é boa, cara. Todo dia uma novidade aqui nesse jogo. Vamos lá. Cavalos. Gerenciar eu não vou descartar nenhum cavalo. Tem aqui o por sangue árabe e alazão avermelhado. O bretão. E agora poderia adquirir aqui a próxima baia por 250, mas o... Poxa, não adianta também ficar lamentando, né? Vamos lá. Multiclasse, raça, Mustang. Vou pegar o gateado porque é o meu preferido de todos os Mustangs aqui. E é um ótimo cavalo. Eu boto o ferro é 500, mais 500 mil dólares aí que eu vou gastar, né? Baia e cavalo. Ok. Bilu. Normal. Bilu Mustang. Vamos colocar ele ativo. Colocar a cela Nacodots nele. A cela que está no... No Missouri. Trocar. Estribo já tal de capota. Ótimo. Aparência. Eu não gosto de mexer. Eu acho a aparência dele bem da hora. Na moral, nem mexo, tá ligado? Serviços aqui, eu vou comprar o pacote de cuidado equino. Olha só. Nove pontos de velocidade e sete de aceleração. Tá ótimo. Ele também chega no nível 10 de saúde e fôlego. Quando você alcança o vínculo máximo. Então... Cavalo bem resistente, bem forte. Seguro, não vou comprar. Quase nunca uso seguro aqui, então não vejo motivo. Tornar ativo. Provisões. Vamos ver aqui algumas provisões. Opa, não. Não é aqui, não. Ó, saiu do... Ai, ai. Mas eu tenho provisões. Eu acho que eu comprei uma porrada de... É, tem bastante pães de aveia clássico aqui. Esses pães de aveia. Mas não precisa dar agora também, porque ele já está forrado, né? Já está com... Com a vida e o fôlego em amarelo. Beleza. Agora sim com o Mustang, cara. Poxa, esse cavalo é um dos meus preferidos aqui no game. Quem acompanha o canal está ligado. Já tem anos que eu falo desse cavalo. Ele está sempre entre o top 3. E essa é a última conta que faltava ter esse cavalo aqui no jogo. E agora eu tenho. Então, todas as minhas contas... Eu tenho 3... 3... É, 3 contas no PS4. 3 no Xbox. E 1 no PC. As minhas 7 contas agora tem o... O Mustang. O Mustang gateado. Tem os outros Mustangs ali também. Tem aquele preto que é bem da hora. Eu acho que eu cheguei a adquirir ele. Na minha conta... Mais parruda, né? Que eu tinha lá no PS4 com... Sei lá, mano. Acho que tinha quase 100k de dinheiro. Ou já tinha 100k de dinheiro e... 300 barras de ouro. E aí... Isso que eu nem investia também em desafio de ar. Se eu tivesse investido em desafio de ar naquela conta... Ou feito bastante missão também... Eu gastava muito com PVP, né? Gastava muito dinheiro no PVP. Comprando tônico e tudo mais. Vamos lá pra... Pra cabana de Musharne. Fazer uma entrega. Pra recuperar pelo menos um pouquinho de dinheiro que eu gastei agora. Comprando o cavalo e o estábulo. Aproxime-se... É... Para beneficiar sua operação de Musharne. Beneficia dessa forma, né? Você reduz o preço do mosto. Acredito eu. Ó, headshot, mano. O que você está comendo? O que você está comendo? Não Nossa, mano Troquei minha arma Não consegui matar com o partilho Vamos dar uma saqueada Aqui, porque geralmente a gente encontra Algum colecionável Ou tônico, isso é útil, né cara Até hoje eu tô saqueando, tô quase chegando No nível 100, eu nem sei que nível que eu tô 85 Mas ainda tô saqueando aqui os inimigos No jogo, porque vale a pena, né Agora vamos lá, vamos lá vender esse Mooshine Eu ainda quero Ver se pego O colecionador No próximo mês Pra passar as dicas pra vocês aí Iniciantes Do colecionador Porque o colecionador é o ofício mais rentável do jogo Também é o mais chato, né Só que Se você Tiver uma constância ali No colecionador, cara Você fica rico rapidamente, tá ligado? Todo dia você fizer pelo menos umas duas, três coleções Porque o ciclo, ele Redefine Toda As oito horas da noite, né Sempre que dá oito horas da noite aqui O horário O Brasil, no caso Redefine o ciclo dos colecionáveis É muito satisfatório, mano Usar o carcano Eu tô começando a treinar só o headshot, tá ligado? Antes eu tava mirando só no corpo, mano Agora eu já tô buscando só a cabeça Mesmo que erre mais Mesmo que o cara venha errar mais Porque tem inimigo Que você vai jogar aí no PVP Por exemplo, jogador Aí o cara fica Às vezes de glitch Tônico infinito Aí não adianta nada Você tirar no corpo do cara Você vai dar dez tiros de carcano Não vai adiantar nada Então já Já tenta dar na cabeça Porque Talvez seja melhor Deixa eu mostrar melhor aqui O meu Mustang, cara Porque Eu acho esse cavalo muito bonito, cara A pelagem dele É muito bonito Olha só Olha só, mano Que cavalo bonito, né, cara? Pelagem é tipo Meio dourada, tá ligado? Deixa eu até tirar uma foto com ele aqui Eu não tenho A câmera avançada Eu achei que eu tinha a câmera avançada E eu me lembro Que eu comprei essa câmera avançada Velho Mas será que não foi nessa Nessa gameplay Nessa Nessa série Foi em outra, então? Essa aqui não dá pra tirar Selfie? Não, dá sim Eu que Eu que fiz errado aqui Pera aí Dá Só não tá aparecendo a opção Pra mim aqui Eu acho que é por causa do terreno Aqui Não, já sumiu Pera aí Aí Vou tirar uma foto aqui Com o meu novo cavalo Olha a pose do Serjão, mano Não tem outra pose Na manga, meu amigo? Poxa Essa aí ficou meio zoada Mas vai assim mesmo Vai assim mesmo Não Agora eu troquei Agora já era Essa aqui é É clássica, né? Acho que vou deixar essa Porque eu tô cansado, mano Daquela pose dos braços cruzados Olha só Só tem essa praticamente Tinha que ter mais opções de pose aqui Pro cara poder tirar umas fotos A expressão eu não vejo muita diferença Ali Só na boca No olho também Vou deixar essa expressão aqui de De mal aqui, ó De mala Ativar trava de foco Não vejo diferença nenhuma aqui Não tem nem filtro, né? É só câmera avançada que tem filtro Porque tá meio zoado aqui Essa cor Vamos ver se vai ficar assim Quando eu tirar a foto Vamos lá Vamos ver as fotos Já vou colocar como Tambinei essa foto aqui Ah, não Deu boa Eu achei que ia ficar Olha, eu já tenho algumas fotos legais aqui, né? Eu postei no modo história Eu gosto de tirar foto no modo história Essa aqui eu vou apagar Que é da mulher lá, né? Isso aqui eu não quero que fique ocupando espaço Deixa eu ver Ficou assim, mano Ah, ficou legal Ficou legal Eu acho Eu vou publicar aqui no Social Club Depois eu só baixo ela no No PC E coloco como thumbnail, né? Que comprei aí o Mustang Mustang gateado Eu acho que publicando na Social Club Também aparece pra todos os meus amigos Lá na Social Club Se bem que eu nem cheguei a aceitar ainda alguns convites Alguns eu aceitei, mas outros não Porque ficava demorando demais Não sei o que era Se era conexão Se era algum bug na Social Club Clicava pra aceitar Ficava demorando pra caramba Carregando Igual agora, olha só Olha a demora pra carregar aqui a foto A publicação Erro ao salvar a foto no Social Club Provavelmente é por causa do Net Limiter Deve ser por causa do Net Limiter Então tá explicado Olha a ideia O NPC ficou maluco comigo aqui, mano Não entendi Vamos lá pra Valentine Porque eu quero comprar Mais uma escopeta de cano cerrado Porque se eu for usar a build do Patife No PVP, né? Não no PVE, mas no PVP Por isso que eu já tô upando algumas cartas aqui Porque eu já tô pensando Se eu for jogar um PVP Não sei se vou jogar também Porque no PC vocês sabem como é que é bem complicado Mas é bom o cara já ter tudo preparado, né? Não passar sufoco Então eu já quero ter as duas cano cerrado ali prontas também Porque elas são bem úteis Você usando o Patife e o Carcano As duas cano cerrado Então já vou aproveitar Vamos aqui em Valentine Barmeiro Nossa, mano Olha aí, ó Tá tendo uma atividade aqui embaixo Ai, ai, ai Só dá pra assistir, mano Nossa Engraçado que o sangue do cara lá voou É, antes mesmo do cara disparar aqui na direita, né? O cara é um Del Lobo mesmo Olha, eu vou tentar Mas aqui só dá pra assistir, provavelmente Eu vou tentar capturar ele Porque ele é um Del Lobo, né? Mesmo Nossa Parabéns, ô Passador de recompensa Porque ele realmente é um Del Lobo, tá ligado? Então eu vou tentar entregar ele aqui no É... Na cadeia, tá ligado? Vou tentar levar ele aqui na cadeia Ali pras autoridades Pega o cara, mano E vamos ver se vai rolar alguma coisa Mas eu acho que não Porque tem muito Olha, são três no total Tem das mulheres E aí tem desses caras Que tem o... O membro aqui da gangue Del Lobo Supostamente Eu acho que é E aí tem mais um Que os caras só tão tretando Assim, tipo Só tão discutindo Mas parece que não tem o que fazer É só assistir mesmo Vamos ver se agora eu consigo entregar Aqui na cadeia E se acontece alguma coisa Vamos ver Não tem ninguém aqui, mano Vamos ver se eu consigo abrir E deixar ele aqui Tá ligado? Bom Pelo menos eu fiz justiça Com as próprias mãos Tá aí Tá aí, tá ligado? Tem que fechar esse portão aqui, mano Como é que fecha esse portão aqui? Pô Pera aí Tenho uma ideia Vamos empurrar ele pra fora E aí por fora Fechamos Olha aí Massa Aqui também tem que fechar Boa Agora ele vai ficar trancado ali, mano Será que ele vai conseguir sair? Tipo Ah, vai, né, mano Claro que vai E não é nem o laço reforçado É o laço comum Eu Nem cheguei a comprar o laço reforçado aqui Mas tá aí Tá na cadeia Botei na cadeia Sem julgamento Sem nada Só fui lá e fiz a justiça Com as próprias mãos Vou aproveitar também Pra mudar o corte de cabelo Aqui do Serjão, cara Porque eu tô com esse corte de cabelo Desde que comecei essa Essa série Nossa Não consegui nem amarrar o cavalo ali, mano Deixa eu limpar ele Porque tá todo sujo Me dá uma agonia De ver o cavalo tudo sujo Aí Ó, o cara tá lá ainda preso Tá ligado? Tá lá o O ícone dele Não conseguiu soltar Isso que é o laço comum Não é nem o reforçado Chegar aqui no barbeiro Fazer as paz com ele Ok, cabelo Vamos ver Mudar um pouco Nossa, mano Esse aqui não curti não Genteado pra trás Tava ao meio grosso A esquerda arrumado Ó o raspado Dá pra vir lá no espelho na frente Carecão, mano Carecão, calvo não Calvo despenteado Repartido no meio Abo de cavalo Não Não combina com o cara aqui, mano Repartido no meio longo Dreadlocks Repartido à esquerda Cachos Um do lado Até o ombro Alisado pra trás Degradê Afro Cachado Longo Compadour Despenteado Parece um lunático, né? Esse aqui Acho que a cor também Tá meio zoada Vou pegar a cor padrão dele aqui Que era o preto, né? Que eu tava usando Ao vento Parece aqueles filósofos Aqueles cientistas, tá ligado? Alisado pra trás Longo Não Desta alta Não A direita Rusco Amarrado Rusco Esse aqui é legal, cara Esse aqui é bacana Tá ligado? Eu acho maneiro Esse amarrado Rusco Arrepiado Curso Não tem nada de arrepiado Aqui, mano Arrepiado Tá o meu Eu gosto de deixar arrepiado Pra cima, assim Eu uso o mesmo Mesmo corte de cabelo Desde Desde quando Saí do exército, né? Porque no exército Só usava raspado dos lados Praticamente E um pouquinho aqui em cima E aí desde que saí do exército Já tem Três anos que saí Só tenho usado assim Desse jeito Eu acho que eu vou deixar Esse amarrado Rusco, cara Eu acho legalzinho Esse aqui Penteado pra trás Não É, vou deixar esse aqui Amarrado Rusco Vamos ver a barba Nossa, Serjão Ficou estranho, hein? Barman Professor Marujo General Lenhador Ficou parecendo Alguém Só que eu não tô Não tô conseguindo lembrar Agora, mano Mas ficou parecido com alguém Reverendo Ficou legalzinho Reverendo também Mas eu gosto mais do Do bigordinho Tá ligado? Nossa Tá meio parecido com o Javier Agora com esse bigordinho aqui Tá ligado? Esse bigordinho Tudo falhado Ficou meio parecido Com o Javier, né? Ele ficou parecendo Um cara Assim Perigoso, né? Nossa Isso aqui Olha que doideira, mano Iluminado Iluminado Tem uns aqui Que eu nem Que eu nem lembrava Que existia aqui no jogo Acho que vou deixar Aquele bigordinho lá, mano Aquele bigordinho Javier Cadê? Reservado Esse bigordinho Javier Aqui ficou Ficou bacana, eu acho Beleza Beleza Ah, eu nem quero ver Esse negócio De ortodontia aqui Porque É tudo horrível Ah, ficou legal, mano Gostei Meu personagem Ele é mexicano Deixa eu até tomar Um trago aqui agora Vou tomar aqui Um whisky Meu personagem Ele é mexicano Eu acho que ficou bem Combinou bastante Bora Bora continuar aqui Comprar agora A cano cerrado Não amarrei meu cavalo Ele foi para lá Do outro lado agora E o E o cara da Del Lobo Tá lá ainda, né O prisioneiro Deixa eu só mudar Alguma coisa aqui, mano Eu acho que até Já sei o que tá acontecendo Tá dando meio que uns bugs Aqui na minha tela É aqui, ó Vamos deixar em tela cheia Eu não sei porque Fica trocando sozinho Pra em janela sem borda Aí, agora sim Tela cheia é bem melhor Comprar mais uma cano cerrado Aqui, como eu falei E talvez Eu já tenha nível suficiente Pra comprar o Balote incendiário Chuma incendiário Não sei Mas vamos ver Escopeta de cano cerrado Comprar secundária 111 Não vou esperar o mês que vem Pra comprar Ao invés disso Vou farmar na Etadol E depois Farmar aí Pelo menos Uns mil dólares Ok Componentes Vou arrumar Miras de ferro Melhorada Aumenta A precisão da arma Isso aqui é ótimo Ainda mais que vou usar O patife, né Então Ele nerfa bastante A precisão Por isso o ideal É chegar bem próximo Dos adversários Com essa escopeta aqui E aí Usar Nem mirar, né Só disparar Isso aqui é sobre aparência Não vou mexer Talvez um revestimento De couro O de pano tá grátis Então vamos pegar o gratuito Só trocar a cor Só a gente trocar a cor Aqui em revestimento Acho que esse aqui Olha Tem esse amarelo E tem o cereja Aqui Vou pegar esse cereja Mesmo O cereja tudo encardido Mas não dá nada Agora sim Duas canos cerrado Fica ótimo Pra você combar Com o patife Olha só Já põe um termo Pro cara aqui Já Já ficou todo cabreiro Nossa Uma ficou Com o pano Amarelo A outra ficou Com o pano cereja Ali Mas não dá nada Não dá nada Vai ficar assim Coloridão E aí parceiro Bora pra um duelo Então Quem é que vai querer Fazer um duelo Aqui agora Olha só Você aí Que tá com o jornal Na mão Cara Jogar em primeira Pessoa Também é bem Da hora Agora É o seguinte Aí você Com o patife Eu nem Se chegar próximo Do adversário Eu só disparo Eu nem Eu nem Nem miro Só disparo E geralmente Usa uma munição Incendiária Em uma delas Tá Deixa o cartucho Em uma E incendiária Em outra E aí fica bom Cara Você derruba Os players Tá ligado Mesmo eles Tendo com o tônico Ali bem reforçado Eles vão Vão acabar Caindo Pegando fogo E tal Se não morrer Você Vai causar Um dano absurdo E aí pode executar Quando eles caem no chão Ou pode usar O balote explosivo Também Eu tenho aqui Balote explosivo Eu até vou gastar Esse balote explosivo Aqui Não Não vou gastar Vou deixar aqui Porque Isso aqui Foi algum prêmio Que eu ganhei Da Rockstar Por algum desafio Beleza Então é isso galera Este foi o episódio De hoje Só um detalhe Também Você não pode fazer Truque com armas Com as canas Cerrado Agora ficou legal Foi tipo Um renovo Aqui pro meu personagem Novo visual E um novo cavalo Eu comprei agora Mais uma cano cerrado Pra ficar com uma build Uma build forte Depois Ainda tem que upar as cartas Não é um processo É Rápido Tem um pouco tempo Pra jogar durante o dia Mas com calma Agora O Mustang aqui Mano Mustang é da hora Viu Recomendo esse cavalo A hora que chegar No vínculo 4 Aí ele já vai tá bem Bem top Vai tá respondendo melhor Os comandos Vai tá com o fôlego E a vida dele cheio É massa Bom então é isso Muito obrigado Por quem acompanhou Até aqui este episódio Não esqueçam De deixar o like O like ajuda bastante O meu trabalho aqui no Youtube Se inscreve no canal Se quiser apoiar financeiramente O Pix Tá aí na tela E é isso Fiquem com Deus Até a próxima Fui Fui Obrigado.